Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Calan Moreira do canal do Calansauro Rex E eu vim trazer a parte 2 da minha opinião sobre os dinossauros da franquia Jurássica O visual do Dilophosaurus do Jurassic Park está bem bonito e colorido Ele tem um dos melhores visuais da franquia Minha nota pra ele é 9,5 Quando o Alossauro apareceu em Jurassic World o de Reino Ameaçado Ele estava com um visual que eu gostei bastante Mas esse Alossauro que apareceu no filme era juvenil Depois disso a Universal nos apresentou um Alossauro adulto em um curta chamado Batalha na Grande Rocha Francamente eu achei esse visual do Alossauro adulto um pouco genérico Esse Alossauro parece mais um Saurofaganax Que eu nem sei direito se esse dinossauro existe de verdade Ou se é só um Alossauro diferente Minha nota pro Alossauro é 7,5 Os Atrociraptores na minha opinião são genéricos pra caramba Sério, eles parecem uma cópia barata dos velociraptores Especialmente do esquadrão Velociraptor E o que mais chama atenção são suas cores que parecem ser inspiradas nos raptores dos 3 primeiros filmes da franquia Mas é claro que eu tô brincando Só que não os atrociraptores da franquia não passam de velociraptores modificados pra serem atrociraptores Minha nota é 1 Opa que cê falossauro dessa franquia É outro dinossauro que eu gosto Ele tem uma cor bela E um visual impressionante Minha nota pra ele é 10 Os galimimos da franquia tem um visual que parece um frango depenado ou melhor uma galinha depenada Pois é eu sei que isso foi um trocadilho bosta Mas minha nota pro galimimo é 8,5 Eu adoro os Triceratops da franquia Esse dinossauro é o meu dinossauro herbívoro favorito Todos os visuais dele são muito bons nessa franquia Minha nota pra ele é 10 Os ouranossauros tem um visual ótimo E tem uma cor bonita também Os visuais dos ouranossauros de acampamento jurássico são muito legais Pena que foram mal aproveitados Eu dou uma nota de 9,5 pra eles Bom pessoal esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Se inscrevam no canal Deixem seu like e compartilhem o vídeo